Oi, eu sou a Mari da Lenoblesse Ambientação para Eventos e nesse vídeo eu vou mostrar para você como é a espuma floral dos cordões de flores. Meninas, se vocês estão chegando nos meus vídeos agora, estão me conhecendo a partir desse vídeo, lá no meu canal do Youtube ou na minha página do Facebook, barra Lenoblesse, tem um vídeo onde eu ensino como hidratar a espuma floral da forma correta. Lá nesse vídeo também eu comento que existem vários tipos de espuma floral diferentes e uma delas é uma que se chama Nova Guirlanda e ela tem um formato de linguiça. Então, é justamente sobre essa Nova Guirlanda que tem formato de linguiça que nós vamos falar nesse vídeo. Então, agora eu vou mostrar para vocês como é que é esse material. Bom, pessoal, está aqui, olha. Essa aqui é a Nova Guirlanda. A minha, a que eu estou mostrando aqui no vídeo para vocês, é uma Nova Guirlanda usada. Olha que ela está toda furadinha. Eu estou montando com ela porque eu não tinha outra no depósito disponível e eu queria muito fazer o vídeo para vocês. Então, olha, está vendo que está toda perfurada? foi onde eu coloquei as florzinhas na hora de montar elas. E elas são assim, ó, exatamente como uma linguiça. E elas são vendidas em caixas. Olha como ela fica, olha, ela é grandona. Ela é vendida numa caixa com 10 metros. Então, quando você compra essa caixa, você tem que medir qual é a quantidade que você vai precisar para montar os cordões que você quer. E aí, você corta ela. E para cortar, é muito simples. Eu vou cortar uma aqui para hidratar, só para vocês verem como ela é. Deixa eu pegar a pontinha aqui. Olha, vocês vão medir e vão cortar com uma tesoura comum no tamanho que vocês querem. Não é muito fácil. Eu vou deixar essa aqui hidratando aqui na água um pouquinho, enquanto eu falo um pouquinho mais dessa Nova Guirlanda. Bom, meninas, isso aqui é muito útil, porque imagina um corredor de igreja que tem aqueles cordões de flores, assim, ó, que vão caindo de um banco para o outro. É feito com isso aqui. E só que, apesar da espuma floral ser pequenininha e ser esses gominhos, usa-se muita flor para preencher essa guirlanda, né? Eu tenho muita dificuldade em chamar ela de guirlanda, porque para mim guirlanda seria algo redondo, mas o produtor, que é a Oasis, diz que isso aqui se chama Nova Guirlanda. Então, quando você for comprar, você vai ter que pedir por Nova Guirlanda. Se não souberem o que é, você fala, olha, eu quero aquela espuma floral que parece uma linguiça, tá? Então, como eu falei, eu tenho um pouquinho de dificuldade em lembrar que o nome é Nova Guirlanda. Então, meninas, eu uso muito isso aqui para fazer um cordão de flores que eu gosto muito de usar na mesa do bolo. Eu vou deixar as fotos no vídeo para vocês verem como é que ela fica depois de montadinha. Bom, meninas, aqui, olha, nossa espuma já está totalmente hidratada. Viu que rápido que é? Para hidratar cada gominho desse, não demora mais que 30 segundos. É muito rápido. Quando vocês forem hidratar, é só vocês colocarem a metragem que vocês vão precisar num balde com água e aí hidrata somente aquela quantidade que você vai precisar. Não hidrata os 10 metros para depois medir, porque vocês ficam reidratando várias vezes a mesma espuma, ela vai perdendo a capacidade de segurar a água e transferir essa água para a florzinha. Então, primeiro, corta na medida que vocês precisam e depois hidrata só o que vocês vão utilizar. Meninas, esse vídeo, ele é um vídeo bem curtinho só para apresentar para vocês como é essa espuma floral. Eu vou fazer outros vídeos mostrando como é que você pode estar preenchendo toda ela de florzinha e usar a criatividade não somente em cerimônias, mas principalmente na festa e principalmente na mesa de bolo, porque fica muito bonito.